Pessoal, hoje eu estou no escape do Marretão no Roblox. Meu objetivo será difícil e fácil, pois é difícil escapar do Marretão, mas com o traje que eu estou hoje, o traje do Homem-Aranha não será nem um pouco difícil pra mim escapar desse Marretão. Vai ser a tarefa mais fácil do mundo, né? Só que não, eu não tenho muita certeza, a partida já começou e eu sou um sobrevivente. Meu objetivo é hackear os computadores pra poder ir pra saídas. Eu tô aqui com o meu incrível Marretão VIP. O problema é que eu não sou o Marretão, não fui selecionado pra ser o Marretão, então por enquanto ele só vai ficar nas minhas costas. Preciso hackear três computadores. Meus amigos também, né? Eles podem me ajudar hackeando esses três computadores que a gente precisa pra depois liberar a porta, hein? Aí quando liberar a porta a gente já pode pegar e escapar. O Marretão, ele já deve estar... Ah, procura! Ah, mas já... Mas já me encontrou! Calma, ah não, 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 a menina sabe, dá um olé. Vai, 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 isso, escapei por aqui. Cara, calma, calma, eu tenho que dar um jeito de sair daqui. Eu vou tentar ir pra essa parte da casa. Ai, 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 ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Alguém deu erro ainda no computador? Meu Deus. Calma, a menina já foi embora, sério, eu levei um susto muito grande, sério. Ó, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho só por eu ter fugido do Marretão. Da maneira mais desesperada possível até agora, eu tô tentando me recuperar, cara. Eu não tava preparado pra isso não, agora eu tô hackeando esse computador. E espero que a menina do Marretão não volte. Não volte aqui, por favor. E tem gente dando erro no computador, cara. Já deram um erro, né, lá no computador, lá longe. Até agora, tô mantendo de boa. Ainda faltam três computadores, então provavelmente... É... Parece que uma pessoa foi capturada. O barulho de erro agora que eu percebi é daqui mesmo, do computador que eu tô hackeando. Só que eu vou ter que sair daqui pra salvar a menina. Eu já tô vendo, eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair daqui, ninguém vai salvar lá, não? Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Já deu até erro no computador que eu tava, que beleza. Porque eu tive que sair, né, pra poder ir salvar. A pessoa que está aqui tá salva? Tá salva? Vambora, vambora. Vambora, antes que o marretão chegue. Vai! Eu quero voltar pro mesmo computador. Eu quero hackear o mesmo computador que eu tava antes. Eu tenho que ir com cuidado. Deixa eu passar pra cá. Eu tô realmente com muito medo. Ih, cadê? Opa, alguém deu erro em computador. Será que foi o mesmo que eu tava aqui antes? Eu não sei, eu ouvi o barulho. Mas eu voltei a hackear. Ah, não, deram um erro naqueles computadores lá longe. Não tem problema, eu vou ficar hackeando que eu tô aqui. Ah, mas a pessoa foi capturada de novo. Eu vou ter que ir lá de novo correndo. Ah, o marretão! A menina do marretão. A menina do marretão tá aqui. Ai, 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 ai. Eu tenho que trollar a menina do marretão. Vai, 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 corre, corre, corre. Eu tenho que salvar, 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 eu tenho que salvar. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Eu vou ser capturado. Eu vou ser capturado. Salvei. Salvei, calma. Sai daqui, menina do marretão. Saia. Sai daqui. Ela tá na parte de baixo. Deixa eu continuar hackeando esse computador aqui Já tá no final mesmo Caraca, eu sou louco Eu sou louco demais, cara O que eu tô fazendo? A menina já tá subindo aqui Tchau Olé, olé, agora deixa eu ver Ah, já foi hackeado aqui o computador A menina do marretão, será que vai conseguir prender a outra ali? Se conseguir, eu vou ter que salvar Se conseguir, eu vou ter que salvar Agora deixa eu passar pra cá Não tô nem vendo, tô indo embora Estou indo embora Ai, 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 ai Espero que não tenha ninguém pra essa parte Deixa eu abrir essa porta pra continuar hackeando o computador Eu tô realmente preocupado Deu pra salvar E um computador foi hackeado, mas Cadê o que eu tava hackeando antes, naquela hora, cara? Aqui não tem nenhum Ai, 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 eu acho que o computador tá aqui dentro A menina tá bem aqui Vou entrar, vai Ah, assim não tem que falar, entrei, entrei Vai, ela tava bem aqui, ela já imaginava Que eu ia terminar, já que é esse computador, que susto Meu Deus Foi, mais um computador hackeado Agora vambora, vambora Tem que achar outro Eu sei que no labirinto aqui tem mais um labirinto É um labirinto Eu não vou pro labirinto, não Sai fora, eu vou ficar perdido lá E o marretão vai me pegar Cadê? Não, aqui não tem computador Só falta um Opa Ai, é cápsula Eu achei que era um computador É só um, cara É só um Será que no telhado dessa casa? Hum Ai, ai Ai A pessoa foi capturada de novo, cara Assim não dá Eu tô tendo que ir lá riscar minha vida Pra poder salvar a pessoa E onde que ela tá? Onde que ela tá? Tá na cápsula Ah, ah Ai, ai, ai O marretão tá aqui Fechei a porta Vai, vai, vai Deixa eu ir pra cá, pro telhado Ah, mas tem um computador Entendi Porque a menina foi presa Se duvidar Ela foi aqui pra hackear esse computador Não tem problema Ela, infelizmente, foi eliminada Mas Fazer o que, né? A gente vai ter que hackear sozinha aqui Eu fiz de tudo pra poder salvar Agora Chegou a minha hora de ser preso Meu Eu dei erro Eu não percebi É sério Eu realmente nem vi Eu acho que eu errei aqui Eu nem tava prestando atenção Agora já era, né? Marretão vai atrás de mim Marretão já tá vindo, já Já tá vindo, já tá vindo Já tô ouvindo o coração batendo Eu já tô ouvindo já a minha vida Partindo dessa pra uma pior Eu preciso achar outro lugar Pra hackear computador Porque aquele ali já dá pra ver que Não tá nada seguro A menina me viu Com certeza Com certeza me viu Deixa eu sair pra cá Eu vou tentar ir pro celeiro lá, né? O celeiro Eu lembro que acho que tinha outro computador Naquela parte Cadê? Aqui não é a área do celeiro Cara, eu tô com muito medo Porque a pessoa que tava comigo aqui também Pegou e saiu Só tem eu vivo Se eu for capturado Acabou a partida Se eu for capturado Acabou a partida Eu vou voltar a hackear esse computador Calma Tô ouvindo o coração Cara, eu vou ficar quieto Só pra ouvir Coração tá aqui Como assim? Ela nem apareceu Pra eu apertar E A menina do Marretão tá aqui Socorro Vai, 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 vai Pula na árvore Não dá Não adianta, não adianta, não adianta Não adianta Ai, 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 ai Sério? O mapa tá bugado Porque não apareceu Pra eu apertar E no computador Eu já imaginava Que tinha algo de errado Calma Será que ela me viu aqui? Não me viu Que bom que não me viu Ela foi longe Foi longe Eu vou voltar lá pra hackear o mesmo computador Eu acho, hein Será? Olha Será que ela me viu aqui? Acho que não Acho que não me viu Vai, vai Vou longe, vou longe Pra qualquer lugar Aqui o celeiro Ai, ai, ai Sério, que partida Tensa e complicada Tá, ali o computador já foi hackeado Tinha outra aqui Eu acho que tinha, né Porque tinha dado erro bem próximo Cadê? Será que na parte de fora do celeiro? Ah, no topo talvez No topo do celeiro tem um computador Será? 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 Não, não tem Não tem Mas tem dois buracos aqui pra descer nessa parte Cara, isso aqui tá me deixando realmente com medo Pois eu não acho outro computador a não ser aquele E aquele lá tá 100% protegido pela menina Onde que eu vou achar outro computador? A menina deve estar perto do telhado Ah, tá de camper Ah, eu já imaginava Já imaginava Vou começar a hackear um pouquinho Vai, vai, vai Hackeia, hackeia O máximo que der O máximo que der até ela chegar aqui Se eu for pego não importa mais Mas olha Ela não conseguiu Pera, agora apareceu pra apertar item É algo de errado É algo muito errado aqui, cara O coração não tá batendo E cadê a menina do marretão? Ela não vai subir aqui pra tentar me atacar, não? Aparentemente não vai Tá bom Opa Eita, quase que eu vacilo Eu acho que nas outras vezes Eu que tinha vacilado, cara Eu acho que eu que tinha vacilado Agora, ó Vou seguir em direção A esta porta Ah, ela tá indo naquela direção Eu vou seguir nessa direção Pra essa porta, então Cara, isso aqui é muito tenso Vocês não fazem ideia De como eu tô tenso Peguei o caminho errado Que raiva A menina tá aqui Ah, no final eu vou perder, cara Fecha a porta Vou seguir pra essa direção Pra essa porta mesmo Porque eu vi que ela tava seguindo Pra aquela direção Ela tá seguindo pra qualquer uma, né? Olha lá, ela tá ali, ó Ela tá toda hora Fiscalizando pra ver se eu não vou pra nenhuma porta Eu vou pra essa aqui mesmo, cara Não tem jeito Ah, vai Só vai Só hackeia Só hackeia Vai, vai Só hackeia É a partida mais tensa que eu já tive na minha vida No mapa do Marretão, cara É sério Vai Raqueou Raqueou Tá aberto Fugir Fugir Mas ainda não apareceu Ufa Ufa Escapei Sério Se você não deixou o like nesse vídeo Deixa agora Só por toda a tensão dessa partida Cara Eu realmente Eu nem tô acreditando que eu ganhei O coração tá na minha mão, cara O meu coração tá na minha mão Consegui vencer É Fui selecionado novamente pra ser um sobrevivente E ainda mais no mesmo mapa Ai, ai, ai A vida não é fácil, não Mas eu acho que pelo menos na próxima partida Eu vou ter a chance de ser o Marretão A menina já spawnou em cima de mim Meu Deus Meu Deus, meu Deus Cara Cara, eu tô muito mal Eu tô desesperado Eu tô desesperado Eu tô desesperado Eu tô mal até agora Eu não consegui respirar ainda Calma, deixa eu tentar respirar, menina Sai Sai Vou embora Vou embora Vou embora daqui Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora o mais rápido possível Ah, eu vou ser pego Que raiva, cara Que raiva Eu tenho que tentar atrasar Tenho que tentar atrasar o Marretão Vai, vai pra cá Agora eu vou pro telhado Vou pra cá E vou descer Vou entrar nessa parte Calma, tem um computador Vou ficar dentro do armário Vou ficar dentro do armário Ai, meu Deus Eu acho que esse é o melhor esconderijo contra o Marretão Não é possível Não é possível A menina não vai conseguir me ver aqui Ainda mais que eu não fui pro computador Sério Qual que foi? Por que que eu sou tão azarado na minha vida? Eu não estou suportando mais Eu fui nascer logo em... Não Eu não fui, né A menina do Marretão nasceu logo em cima de mim Eu tava lá de boa Numa área E nasceu logo onde eu tava, cara A vida não é fácil mesmo Opa Quase que eu tô errando no computador Quase que eu tô errando no computador Eu só tenho que errar que a outra partida Não foi uma das melhores pra mim Porque eu realmente joguei mal e bem algumas partes Eu acho que eu poderia ser mais rápido na hora de hackear computador E é isso que eu vou tentar fazer nessa, né Enquanto eu tento me recuperar aqui Vamos hackear esse computador Já tá quase já, pessoal Já tá quase hackeado Esse aqui já vai embora E tinha outra pessoa que tava hackeando um computador Que tinha dado até erro Eu acho que ela deve estar no final que nem eu Aqui, ó Tá pedindo quatro computadores Mais um deles já foi Agora são três E eu tenho... Ah lá, agora são dois Eu já imaginava que a pessoa que tinha dado erro no computador Ia terminar lá Agora faltam apenas dois Vocês viram aquilo ali, né Vocês viram aquela cena tenebrosa Assustadora, cara Vai, eu preciso de um computador Preciso de um computador Aqui não tem computador Alguém deu erro no computador Ai, 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 pessoal Mais cuidado Mais cuidado na hora de hackear É que eu não quero ter que pegar isso aí pra salvar os outros Deixa eu ver Nessa área tem computador? Aqui, ó Nessa área tem É que aqui gera ali a to... A menina deu erro no computador Ai, ai, ai Vamos hackear isso logo Meu Deus Meu Deus Vamos hackear isso logo Vamos hackear isso logo, por favor Antes que a menina do marretão venha aqui Ai, ai, ai Ah, se chegar aqui Não vai ter jeito Não vai ter jeito Tá quase, tá quase Tá quase hackeando Se a pessoa que também deu erro lá no computador Estiver quase terminando A gente vai embora muito rápido Porque esse aqui já vai ser terminado Agora Foi terminado de hackear Agora só falta aquele computador Ah, a pessoa foi capturada Hum, a pessoa foi capturada E já tá perdendo vida E a pessoa lá da outra partida Que infelizmente perdeu Eu tenho que chegar lá pra salvar Eu vou chegar pra salvar Ah, mas Como se eu já não esperasse Mas eu não tenho medo não Eu não tenho medo do marretão aqui não Eu vou pegar, vou me esconder aqui dentro do armário Vou me esconder no armário Certo, tem alguém capturado Aparentemente Ninguém foi mais Ninguém mais foi capturado Eu vou sair E vou tentar hackear um computador Vai Tá, eu vou tentar seguir por aqui Deixa eu ir abaixado pra ver A menina do marretão Nenhum sinal até agora Eu não tô ouvindo o coração batendo Mas o meu está Ih, aqui já foi hackeado Certo Só é aquele computador Só falta um Aê Já hackearam o último computador E eu já tô perto da saída Vou abrir a saída aqui sem dó Vou abrir a saída sem dó Por que que a menina tá indo pra cá? Será que o marretão tá perto? Eu não sei Eu sei que eu tô terminando de hackear a saída E já vambora Já vambora Já fugi A menina também fugiu Só falta outra Só falta outra Deixa eu ver Deixa eu ver se já vai escapar também Deixa eu expectar, né Porque o marretão ainda tá solta É só a menina sair Aê Todo mundo Ah, o marretão saiu da partida Parece que todo mundo ganhou Opa, pessoal Olha só se eu não fui selecionado pra ser o marretão E é isso que eu vou ser Só que eu tenho meu marretão VIP especial nesse mapa Então já sabe Vai ser ainda melhor Já nasci E estou na partida dessa vez Quem vai ficar com medo Não sou eu não Quem vai ficar com medo é o pessoal Eu já comecei a correr errado também, hein Vou te falar Já vacilei Mas agora Eu nunca joguei tão tranquilo na minha vida Jogar sendo o marretão é muito melhor, cara Vou te falar Eu posso até perder Mas o desespero é muito menor Calma Acertei a menina Será? Acho que eu acertei, hein Deixa eu dar uma olhada Acertei Acertei Não adianta ficar pulando, não Não adianta ficar pulando Cadê? Vou colocar a corda Cadê? Ah, tem que clicar Eu já tô acostumado já até com outro mapa de marretão Deixa eu trazer ela pra cápsula Que já tá aqui em cima, né Vamos só dar aquela acelerada Já fica na cápsula aí E agora vamos ver quem vai ser o louco De tentar salvar Quem vai ser o louco? Opa Eu tenho impressão que Eu vi um computador com erro Ou é impressão minha? Será que é só impressão minha? Será que é só? Olha, vão salvar lá Mas eu nem tô me importando, não Eu vou atrás da pessoa que deu o erro Hum, já foi embora Interessante Então eu vou voltar lá Agora eu tô me importando, sim Tô me importando com quem vai salvar lá Ih, já foi salvo Vai descer agora Vai dar até dó Vai dar até dó Porque ela já tá ali embaixo Ih, venha pessoal Venham, venham, venham Eu vi que tem a menina ali em cima ainda Tem a menina ali em cima ainda Ela não se jogou Opa, o cara se jogou aqui Venha, venha cara Vem, toma Já foi acertado Já tá na corda E já vai ser preso Será que a menina ainda tá na parte de cima ali? Tinha uma menina aqui nessa parte de cima Aparentemente já não está mais aqui Mas tudo bem Deixa eu fazer a volta Pra prender o cara na mesma cápsula Falar que a outra menina estava presa Fica aí, cara Fica um tempinho aí, ó Vai, vai Reflete aí sobre o que você fez Quer tentar salvar os outros? Agora vamos ver quem vai ter a coragem de vir aqui salvar o cara Não posso deixar mais ninguém aqui Não posso mais deixar ninguém vir aqui Já sei que vai ter gente querendo salvar Opa Foi mais rápido do que eu imaginava Foi mais rápido do que eu imaginava Não, não Não, não 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 Conseguiram fugir? Meus parabéns Ah, que raiva, cara Eu odeio ter que ficar de camper Mas é o jeito É o único jeito que vai ter pra mim aqui Cadê? Já devem ter fugido pra cá Onde estão? Onde estão? Opa, 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 opa Opa, opa, opa Vem cá, amigão Não, 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 não A velocidade tem que continuar Vai, vai, vai Que raiva, que raiva, cara Que raiva, que raiva O cara foi pela tubulação aqui E alguém deu erro no computador Pra onde que o cara foi? Ele deve ter seguido pra cá Ah lá Tá ali Tá ali, tá ali, tá ali Eu já tô vendo Eu já tô vendo Ele vai fechar a porta Ah, que raiva, cara Mas que raiva Jogar de marretão tá sendo mais raivoso do que eu imaginava Raivoso é muito bom, né? Falar raivoso é muito bom Calma Opa Opa Finalmente Finalmente prendi alguém Vou pegar e prender alguém de novo, né? Tava na hora Tava na hora Eu vou prender no mesmo lugar Que eu tô prendendo toda hora Só que dessa vez eu vou ficar de camper Dessa vez eu vou ficar de camper Sem dó Sem dó Cadê? Não, peguei o caminho errado Era pra cá Era pra ir pra cá Está preso Em nome da lei E agora eu vou acompanhar ele de longe Daqui, ó Vou acompanhar ele de longe Pra ver quem vai ter coragem de chegar aqui Quem vai ter essa coragem? Se chegar aqui na escada Eu já vou ativar a velocidade Esse cara já era E a menina também que vinha aqui Vem cá, menina Venha Eu não vou aí não Eu não vou aí não Vou esperar o cara ser congelado Pode ficar tranquila Você vai esperar ele ser congelado também? É, pelo jeito vai Pelo jeito vai mesmo O cara tá terminando Tá no fim da vida Não vai salvar não Não foi salvar Partiu dessa Pra uma piora o cara Vou partir pra cá agora E a menina tá aqui A menina tá aqui Vai, vai Se joguei Vai, vai, vai Corre Corre, vai, vai, vai Isso Abre a porta Abre a porta Corre, corre, corre Isso, isso Vai, 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 vai Tem que dar tempo Hum, voltou pra parte da tubulação, hein Ela deve ter voltado pro computador Na parte de cima Se duvidar ela quer hackear só aquele computador Deve ser isso Cadê? Tá aqui mesmo? Não tá Não tá mais aqui Ah não! Já liberaram as portas Que raiva, cara Que raiva Eu vou ter que correr agora Pra ver como que tá Opa! Já vai ser pega aqui a menina Já peguei Vou colocar na cápsula Qual é a cápsula mais próxima? Qual será? Aqui não Tem uma pessoa presa Tem uma pessoa presa Se a outra tentar fugir Já sabe o que vai acontecer Aqui tem uma cápsula Já sei que tem Vem cá Fica presa na cápsula Ih, coloquei Coloquei Tá presa na cápsula Menina aí Onde que tá a outra Que vai tentar vir Salvar Salvar Por que é que não tá congelando ainda? Ah, agora Entendi É que eu tô muito próximo Estou muito próximo Acertei Acertei ou não? Acertei ou não? Não acertei Acertei sim Acertei E cadê? Alguém tentou salvar? Não Não tentou Mas a pessoa saiu Calma aí Será que essa aqui salvou Há tempo? Ou foi impressão minha? Eu acho que foi E a pessoa escapou Acabou a partida Olha Eliminei dois Eliminei dois E dois fugiram Foi até justo Foi até justo Diria que foi justo Foi uma boa partida Foi uma boa partida Foi uma boa partida